e chegamos no nosso lar de hoje pousada pavane senhor altair que tá recebendo a gente aqui com maior carinho nós estamos aqui no distrito de botelho no município de santa adélia olha que legal aqui bem arrumadinho a gente vai ficar aqui no quarto 2 já trouxemos aqui nossas coisas uma princesa bora lá entrar para ver como que é aqui que a gente ainda não viu também vamos ver juntos então aqui a gente tem uma cama a agata uma cama pra gente tem ar-condicionado uns dizeres lindos ali aqui tem um guarda-roupas tv banheiro tudo limpinho cheiroso e esse aqui é o nosso lar de hoje acordamos nossa que saudade de falar acordamos agora a gente vai tomar o café da manhã olha lá aqui ó achei tão organizado eles deixaram o café da manhã já aqui cantinho do café sanduicheira pra fazer o lanche suco, leite, café, frutinhas pãozinho, frios bora tomar um cafezinho estamos chegando em santa adélia santa adélia santa adélia fica aproximadamente 372 km da capital de são paulo e 29 km da cidade de catanduva hoje é dia 21 de julho de 2024 segundo o IBGE em 2022 a cidade contava com 14 mil e 18 habitantes ela tem como cidades vizinhas ariranha itápolis e pertence a ela o distrito de botelho que é onde nós estamos ali hospedados também possui os distritos de santa rosa e de urura o aniversário da cidade é no dia 22 de março ela tem festas tradicionais uma delas é o rodeio o tradicional santa adélia rodeio festival teve sua 11ª edição de 21 a 24 de março agora desse ano em celebração ao aniversário de 108 anos do município teve shows de Fiduma e Jeca, João Bosque e Vinícius e Jade e Jadson com certeza foi aquela festança a entrada foi gratuita teve a arrecadação de 1 kg de alimento não perecível história da cidade a povoação de santa adélia nasceu dentro do município de Itacoaritinga na fazenda Dumont que pertencia a companhia agrícola Santa Sofia tinha como um dos diretores Luiz Dumont que já possuía uma fazenda em Ribeirão Preto e levou para a nova propriedade elementos de suas lavouras de café a nova fazenda tinha em 1906 a população necessária para o trato de 1 milhão de cafeiros em 1907 Luiz Dumont fez a doação de terra para a localização do patrimônio que se situava no traçado da futura estrada de ferro Araraquara no ano de 1909 quando o primeiro trem chegou a Santa Adélia encontrou a povoação com uma centena de casas havendo sido elevada a distrito policial esse ano e a distrito de paz no ano seguinte no dia 23 de dezembro de 1910 pertencente ao município de Itacoaritinga a povoação continuou seu desenvolvimento que se acentuou a partir de 1911 sendo elevada a município no dia 22 de março de 1916 a história de Santa Adélia tem registro relacionado com a história do Brasil para enfatizar os marcos históricos e promover a cultura o prefeito Darcy Simões recebeu durante as comemorações do aniversário do município o príncipe imperial do Brasil foi homenageado e prestou honras a Maria Francisca de Jesus a ama de leite de Dom Pedro II aquela que recebeu como presente de Dom Pedro I terras que deram origem ao distrito de Ururaí chegando aqui já bem pertinho da cidade eu quero enviar abraços abraços para o Carlos Alberto e a Simone que moram em Campinas a Eva Elias Maria Justina Arruda Fred e Rita de Itaquera José Carlos Nascimento de Mauá Edna Guzmão de Votuporanga que o nosso pai abençoe bastante a cada um de vocês aqui a gente já vê o letreiro da cidade ali mais à frente já tem o portal que nosso Deus esteja sempre bem pertinho dos nossos seguidores nossos amigos que estão aqui dentro da Nega junto com a gente passando aqui agora pelo portal da cidade de Santa Adélia olha que bonita a entrada muito bonita mesmo sistema né bastante indústria de Fernando Prestes né mesma coisa né você vai entrando já vai vendo aqui ó Carabela será que é o açúcar? deve ser olha lá Carabelas é você entra pelo distrito já industrial né que legal centro de eventos lar dos velhinhos e aqui o açúcar caravela bem grandão tem ali uma uma igrejinha Santa Casa Santa Casa aqui da cidade prefeitura aqui da cidade de Santa Adélia olha lá prefeitura da cidade de Santa Adélia tem um pouco de comércio aqui na rua que tem a prefeitura essa daqui também é rua de comércio né é tá bem tranquilinho porque hoje é domingo agora são 8h47 da manhã a igreja matriz ali na frente essa é a paróquia Santa Adélia olha o memorial aos 100 anos ali chegamos aqui na frente da praça principal a Agatha a Agatha já foi com o pai dela pro parquinho correndo pro parquinho olha lá aqui tem um monumento Santa Adélia 100 anos muito bonito a igreja matriz tá lá banheiros banheiros feminino e masculino olha os orelhões que legal eles tiram essa foto olha lá que legal aqui tem o lanches Paulinho tem comércio pra lá vários lanchonetes barzinhos mecânica de motos clube recreativo som dos passarinhos tudo de bom o Bradesco tá ali do lado vamos lá na Agatha a Agatha aqui no parquinho pedindo pro Cleito segurar o George só gratidão a Deus né nós estamos em orações pela Melissa que é a minha irmã aquela minha irmã que tem câncer ela nesse momento tá internada no hospital e eu sempre aqui orando, orando, orando orando muito o nosso pai é uma situação bem complicada mas eu sei que o nosso Deus ele pode todas as coisas e é assim ó é nos pequenos milagres da vida que a gente sente que ele cuida e ele tá lá cuidando dela com certeza o George está de volta é o George Cadê o Douglas, Agatha? Oxe, o Douglas já passeou ontem O Douglas passeou ontem hoje é o dia do George Coreto muito lindo a praça é toda linda a igreja matriz ali em frente ela tá aberta a gente vai conhecer por dentro aqui tem um monumento doutor Ademar Pereira de Barros que tem o busto tem uma fonte ali e ela tem água olha lá a fonte a fonte tem água tá desligada nesse momento mas acredito que tava ligada até agora a pouco pelo que a gente vê tá bem cheinha, né? mas que praça linda, gente olha o Coreto é tão belo também que tem uns dizeres dizeres de Luiz Santos Dumont a igreja muito bela a porque não vai ser a a a a a a a a Nós estamos aqui dentro da Igreja Matriz, da cidade de Santa Adélia, Paróquia Santa Adélia. É curioso que a Via Sacra, ela fica nos vitrais, olha que bonito. Belíssimos os vitrais aqui da igreja. Com certeza vai ter missa agora cedo. Que legal, tem os jovens ali com uma cruz atrás na roupa. Com certeza alguma coisa referente aqui à igreja. O Banco do Brasil está ali. Oratório Nossa Senhora Lourdes. A ou a B, está ali de frente. A ou a B, está ali de frente. Estou vendo aqui a igreja de um outro ângulo. E a praça. Aqui tem uns banquinhos com as mesinhas coloridas. E o fórum, está bem ali. O fórum, muito bonito. Aquela carinha de arquitetura antiga. Bem bonito mesmo. Olha o que está aí. Essa nega está na ordem. É o macho e a frente. Bora aqui na nega conhecer mais aqui da cidade de Santa Adélia. Está vendo aquela arquitetura, né? Antiga, bonita. Aqui tem o centro de saúde da cidade. Olha que casa linda. Moderna, né? Você vê aquela calma, né, Cleiton? Com a qualidade, né? Isso é um monte de comércio, né? Uhum. Com certeza. Tem o boticário. Comercial União. Olha que bonito lá em cima. Aqui tem o Itaú. Aqui tem o Itaú. Itaú aqui. Ah, verdade. A lotérica, né? Lotérica. Lotérica aqui da cidade. Drogaria. Cicobi. Supermercado Toquilar. Você vê que é isso mesmo, né? É uma mescla, né, de prédios antigos com modernos. Verdade. Não é? Olha, tem outra praça linda aqui. Linda mesmo, hein? Tem um chafariz gigante lá no Rio. Nossa, enorme. Que interessante. Um chafariz super grandão. Cadê o parquinho? Cadê o parquinho? A Ágata já vê logo o parquinho, mas não sei onde ela tá vendo. Ali. Ah, tá. Parquinho. Aqui eu acredito que seja uma escola. É isso? É, tá parecendo. Acho que é uma escola, senhora. Secretaria Municipal da Educação e Cultura. Legal. Com painel em azulejos. Mosaico. É, mosaico. Belíssimo. Muito bonito. Academia aqui. Núcleo de secretarias e especialidades. Olha que bonito o prédio. Menino, que legal. Diminuir aqui pra mostrar melhor. Olha lá. Secretaria de Saúde de Santa Adélia. Que capricho, hein? E ali do lado acho que é o grupo escolar, hein? Vamos ver pra ver. É isso mesmo lá. Grupo escolar. Olha o grupo escolar aqui da cidade de Santa Adélia. Que lindo. Belíssimo mesmo. Aqui tem a quadra. Olha. Olha. Olha o azul. Olha. É azulejo. É tipo... Mais estilo mosaico. Vê o espelho com mosaico. É verdade. Só pedacinha. Fala, filha. Olha a Agatha. Quer parar aqui um pouquinho, Cleiton? Olha lá. Eita. É hoje que a gente consegue conhecer a cidade de Santa Adélia, viu? Com a Agatha querendo brincar em todo o parquinho. Viu o nome da praça? Não. Dez anos. Contando os dias pra parar de correr para o parquinho. A gente vai ficando aquela mãe que vai ficando triste. Que a filha tá crescendo muito rápido. E aí acabou os bebês. Na nossa vida. Ficamos só esperando os netinhos. Quem se identifica, coloca aí nos comentários. Que essa é a fase que eu tô vivendo agora. A Mel com vinte e quatro. A Agatha com dez. Mas já ficando uma mocinha já. Essa daqui é a praça Anwar. Nice. Com certeza tem lanche à noite, né? Ah, certeza, hein? Igual aquela que a gente foi, né? Que é... Como é que é o nome da cidade? Fernando Prestes. Fernando Prestes. Que a gente foi ontem. Que tem um hot dog que eu vou falar, hein? Igual que se apaixonou pelo hot dog. Um palmo de pão. Um palmo de pão. A Agatha não conseguiu comer tudo. É muito bom. Bom, vamos sair do carro um pouquinho? Ali tem a raspadinha, juju. Polpa de tamarindo. Hum, deve ser bom. Onde? É o que eu vou mostrar lá. Agora ele vai descer de churro. Ali é o centro espírita, chega. Aonde? Ali é o prédio azul. Ah, vou mostrar lá. É, eu acho que é humildade e amor. Bonito o prédio. Olha, lindo. Centro espírita, humildade e amor. A fonte. Gigante essa fonte. A gente está aqui na quadra do grupo escolar. Pertinho da quadra. Estou vendo. Cavalo passando aqui. Olha os dois tentando fazer amizade. Ele não quer amizade nada. Quer nada. Olha. Ele é seu amigo. Nas mesinhas tem aqui formato para jogar, jogar xadrez, dama, tabuleiro. Vem. A Ágatha trouxe a família toda, não foi? É. Fala os nomes, vai. Desde o começo. Douglas, Gabi, Ana, Jorge e Flamengo. Isso. Aí ela deixou a família dela toda dentro do carro. Ela só traz um por vez para brincar, né? Mamãe deixa eu trazer mais de um? Não. Mas se eu deixasse, eu ia trazer todos. Eu também abraçava assim com todos. Vamos lá, gatinha. Ah. Cinco porcos ainda quer brincar. De domingo, nesse sossego, só ouvindo os pássaros. Só ouvindo os pássaros. Primeiro, a mais nova, né? A Daisy. Mas vamos explicar. O papai de vez em quando vai em uma máquina e assim, uma vez em um que ele ganha um. É. Esse aqui não foi na máquina de ursinho. Foi em um que aperta o botãozinho daí cai. Foi a que pegou. Foi a Ágatha que pegou. Foi eu, não foi ele. Ah. Foi a Ágatha. Essa foi a Daisy. Aham. Daí a Micaele. Micaele. Daí essa foi o meu pai. Essa foi o papai? É. Na máquina de ursinho. É a minha favorita. E pode ter favoritos, Ágatha? Pode. Ela é a minha favorita. Ágatha. Ela é bonitinha, olha. Ah. Daí tem a Mary, que não foi ele. Foi a minha Dinda, que pegou na máquina de ursinho. Foi a Dinda? Ela é melhor que o meu pai. Ela foi de primeira. Cleiton perdeu, hein? O nome dela é Mary. Mary. Agora eu vou falar o nome de todos os meus filhos desde o início. Tá. Douglas, Gabi, Ana, George, Fox, Daisy, Micaele e Mary. Quanto filho, né? É pouquinho. Eu ainda planejo ter mais um 20. Mostra o Douglas aí. Esse é o primogênito. Esse é o primeiro de todos. O mais importante. É isso aí. Bora lá, então. Conhecer mais. Mostrar aqui mais pertinho a igreja. Olha a arquitetura, que linda. Padaria e confeitaria Santa Abelha. Mosaico maravilhoso. Aqui tem a Wizard. Cartório. Ali é outra escola, né? É, outra escola ali. Gente, o Carlinhos de Tatuí. Carlinhos é o nosso seguidor já faz muito tempo. Acredito que aí já deva ter uns dois anos que o Carlinhos segue o canal. E ele deu uma dica. Ele viu eu falando em um dos vídeos que eu tava enviando abraços para os seguidores que assistem pela TV. Que não conseguem comentar, mas assistem pela TV. Aí ele deu essa dica. Ele falou, Sheila, eu quando vou comentar, eu também assisto pela TV. O que que eu faço? Eu deixo no celular aberto ali o lugar dos comentários. Vou assistindo e vou comentando. Então quem sentir desejo de fazer desta forma, pode ir assistindo e comentando também. Aqui tem o centro de assistência social. Padaria. Eu acredito que aí seja tudo público, hein? Tem mecânica, padaria. Não é? Deve ser cursos técnicos, né? É, provavelmente. E aqui, aparenta ser uma creche. Lar de menores, tá escrito. Quem conhecer melhor aqui a cidade, coloca nos comentários informações sobre ela. É o recinto de festa do peão. Aham. Festa do peão aqui. Olha que bonita essa igreja. Igreja Pentecostal Primitiva de Jesus Cristo, fundada em 2007. Aqui é um bairro novo, né? Casas novinhas. Casas sendo construídas também. Saímos aqui de novo no Açúcar Caravelas. Ou será que aqui é uma outra parte dele? Quero, quero, quero ali. É mesmo. Quero, quero aqui no meio. As casas que estão sendo construídas aqui são bem grandes, né? Bonitas também. Uhum. Estou achando que o GPS vai levar a gente de novo lá para aquela avenida que a gente veio. Que a gente iniciou, sabe? No começo. Sei. No centro industrial. Foi legal que deu para a gente ver o bairro novo aqui. Esse mesmo vai fazer esse mesmo. Pelo menos o que aparenta, né? A gente passou por aqui, ó. É. É lá o portal, ó. É, isso mesmo, ó. Legal. Aqui é o distrito industrial novamente. Passo municipal de novo. Passamos ali novamente pelo centro dos velhinhos. E vai ter um evento ali, né? De motoqueiros. Vai ter um evento ali. Provavelmente eles estão se reunindo. Muitos motoqueiros ali reunidos. Quando eu peguei o celular para mostrar, já tinha passado. Não deu tempo. Aqui em Santa Adélia, nós fomos muito abraçados. Nós tivemos duas possibilidades aí de parceria. Que ajudaram demais a gente. Uma foi para a gente dormir. Que foi o hotel Pousada Pavane. O senhor Altair Pavane está dando o maior apoio para a gente. Para conhecer tanto a cidade aqui, como as cidades próximas. Parei aqui um pouquinho para mostrar que ali tem um supermercado gigante. Chamado Ikegami. E a caixa econômica fica aqui, ó. De esquina. Começou a missa ali na Igreja Matriz. Então, muito obrigada ao senhor Altair. Muito obrigada de coração mesmo. Hoje de manhãzinha é um café da manhã gostoso. Que ele ofereceu para a gente ali na pousada. No distrito de Botelho. E quero agradecer também a churrascaria Gaúcha. É a Camila Vicentim que está apoiando a gente aqui. A gente sai da capital de São Paulo rumo a várias cidades. E aí a gente busca parceria. São pessoas que nos acolhem. E ela nos acolheu com todo amor. Correios aqui da cidade. Então, daqui a pouco a gente vai almoçar por lá. Uma churrascaria. Se for a rodoviária, dá para ir dela ali para a Igreja Matriz a pé, né? Ela mesmo, a rodoviária. Que legal. Rodoviária aqui da cidade. E tem um ônibus ali, ó. O busão do Hot Dog. Que legal, né? Muito top. Gente, olha o tamanho da congregação cristã no Brasil. Aqui na cidade de Santa Adélia. É diferente, né? Muito diferente. Muito bonita. Design bem diferente mesmo. Que tem um estacionamento, né? Que está em construção. Deixa eu ver se consigo diminuir aqui. Olha. Olha esse design. Esse formato a gente nunca viu, né? Não. Gigante a igreja. Passando aqui agora pelo estádio municipal da cidade. Dá para entrar. Oba. Não perde uma oportunidade sequer. Está tendo jogo. Sobe, sobe. Boa, Yuri. Que disso é o fogo, Yuri? Legal, hein? Deu até pra gente ver um pedacinho do jogo, né? A Agatha reclamou que o Cleiton não foi pegar. Quem que é essa daí, Agatha? A Daisy. A Daisy não escorrega. Eita! Tem que escolher, né, Cleiton? Ou faz a vontade da Agatha ou faz a sua, né? Não é. Aí como que luta com o futebol, né? A Daisy que lute. Não dá. Essa daqui é a Igreja Nossa Senhora Aparecida. Fica aqui na cidade também. Aqui também. A cidade de Santa Adélia não é uma cidade que é totalmente plana. Ali aparenta ser mais uma escola. Outra pracinha. O cemitério. Cemitério aqui da cidade de Santa Adélia. O velório tá aqui. Velório Municipal. Aqui tem o outro campo, né, de futebol. Tem a pista de skate. Parquinho. Eita! A cidade que tem parquinho. Isso é muito bom. Aqui pertinho do estádio. Bem na rua que dá, com a entrada do estádio. Tem o Salão do Reino. As Testemunhas de Jeová. A gente andou, andou. Deu várias voltas. Acho que a gente não viu nem uma assembleia dessa vez, não foi? Até agora não. Nem vimos a assembleia, nem outras igrejas. Pelo menos por enquanto, até agora. E olha que a gente andou muitas ruas, né? Bastante ruas. Aqui da cidade. A queijaria. Olha que delícia. Muito legal aqui. Uma prazinha. Com carrinhos de lanche. Gelato. Essa daqui é a Rua Joaquim de Abreu. Bar da Amizade. Mais um parquinho ali, Agatha. Olha lá. Academia ao ar livre, né? Acho que é lá, né? É, creio que sim. Agora a gente está indo ali para a antiga estação ferroviária. Olha lá os trilhos, ó. O trem. Verdade. O trem ali. Pátio de descarga. Deve estar sendo utilizado pela empresa, né? Eles devem trazer carga, né, Cleiton? Verdade. Esse trem deve trazer carga. E aí os caminhões já ficam aqui para pegar? Eu acredito que seja, pelo menos, isso daí. Dá para ver um pouquinho da cidade daqui. Olha quanto verde. E essa daqui é a antiga estação ferroviária aqui da cidade. Na verdade, eu acho que hoje é uma empresa, né? É, então. Está sendo utilizado pela Adelog Logística Integrada. Não é isso? Não. Acho que não pode ir para lá, né? Não, acho que não. Não pode. Não tem acesso, né? Acesso interno ali. Mas é isso mesmo. Descendo aqui a rua. Olha lá Adelog. Olha o que a gente vê aqui. Área rural. Comendo ali. Passando aqui em um dos bairros. Vindo da antiga estação ferroviária. A gente vê uma outra congregação cristã. Também muito grande. Estacionamento aqui ao lado. Adaria. Olha a Assembleia. Assembleia de Deus. Marília. Marília. Supermercado da Família. Saúde da Família. Ali tem uma igreja pentecostal também, caminhando para o céu. E aqui é o muro de uma escola. Olha lá. Tem mais ali uma quadra para jogo, né? Aqui é a MF. Tem o Univesp aqui. É a MF Adelino Norato. O parquinho. Tem a Academia ao ar livre também. A quadra novinha também. Legal. Ali tem um outro parquinho, né? Olha. Mais um parquinho por ali. Casas construídas, né? Cresce escola. Que parece ser uma outra empresa. Igreja missionária. A palavra de Cristo renovada. Nação evangelizadora. A cidade bem pequena, mas com tudo. Tudo. Trabalho, saúde, entretenimento. Várias igrejas. Comércio. Achei um pouquinho pequeno, né? Mas hoje é domingo. Não dá também para ter lá uma... Uma noção maior. Mas achei o comércio não tão grande. Porém, a cidade é realmente muito pequena. Muito bom. Gostei demais de Santa Adélia. Gostei da arquitetura. Que eles preservaram bastante. Arquitetura. Aqui tem universidade. Tem mercados grandes. Essa rua aqui é de comércio que a gente está. É a rua da Igreja Matriz. Existe uma escaria gaúcha. Estremo de gin, ô morrela aqui é de comércio que a gente está, mas fícane. Pro detalhe, é a rua da Igreja Matriz. A cidade vemos mais... Acabam mais este casco. Também vai passar, até depois passar. Que ele movei. A Jordão de doutora. Aqui tem a parte Que é A parte de saladas Tem a parte quente lá Se serve E aqui na mesa vem o churrasco Olha lá Diversifiquei aqui O prato, coloquei de tudo um pouquinho No meu Clayton também Colocou, tá bom Bastante aqui no dele Você queria Pela Ágata? Pode pegar A dona Ágata Peguei sushi Peguei sushi E shoyu É porque é muito bom Sempre como Bom? A irmã, né? Ser irmã sua, né? Pau Cê gosta? Muito bom, hein? É? Espetacular, seu amor Quer? Quer? Medanhão? Paga um pedacinho pra mim, Clayton É Obrigada Olha, medalhão Tá incrível A picanha Tá uma delícia Esse daí é qual? Esse daí é qual? O copo Copinho Ah, esse aí é o cara Eu achei aqui um show de massas Delícia Cada uma das massas que a gente vai provando É uma mais gostosa que a outra O queijinho também Quero não, obrigada O queijinho também tá fantástico Pra mim, o que me enfeitiçou aqui Foi a quantidade de massas E o sabor de cada uma A carne tá uma delícia Desmanchando na boca E a Agatha, acho que É a parte do Japão, né Agatha? Relaxa Agora eu vou falar pra você o seguinte Experimenta esse cupinho e fala Ai, meu Deus do céu Não Experimenta Eu não vou nem falar E outra coisa A carne vem toda hora na mesa, né? Experimenta esse cupinho e fala Ai, Jesus Esse cleito é terrível Nossa Tá desmanchando Tá desmanchando, meu Nossa É mais gostoso que o cupinho Que a gente come lá da Casa do Norte É É o melhor cupinho, na verdade Pode ser Não? Não Esse daqui é o lombo Esse daqui a gente não vai querer Porque ele já pegou um montão Abacaxi A alegria dela Obrigada Olha que delícia Aqui tem cachaças Tem um cafezinho Doce Olha Olha o doce mais gostoso que eu já comi Após o almoço Em um local assim Churrascaria Uma delícia Ele é de maracujá Mas tá saborosíssimo Isso daqui é uma bananinha Também tá muito gostosa Cleiton Dá nota, Cleiton É mil Uma delícia Tudo gostoso A variedade que tem Não é saborosíssimo? Demais Agatha Qual nota pro doce? Infinito Almoçamos E estava uma Delícia O atendimento Maravilhoso Olha lá Peguei até um cartãozinho Aqui pra mostrar pra vocês Olha Churrascaria Churrascaria gaúcha Gente, pode vir Que é tudo de bom Maravilhoso mesmo Muito gostoso Quem estiver aqui na região Vem comer uma carninha O buffet é maravilhoso O que você mais gostou? Ah, que nem eu falei O cupim, né? Cupim Ah, o cupim Estava desmanchando O cupim estava desmanchando Nunca comi o cupim gostoso Igual aquele Mas as outras carnes Estavam uma delícia A picanha O contra A maminha na manteiga Nossa, a maminha na manteiga Estava bom, hein? Estava bom demais Tudo de bom, né? E fora a variedade, né? Que tinha de massas Muita massa Muita salada E a muita variedade Muito bom a comida Quem vir não vai se arrepender, não E eles são rápidos, né? Rapidinho Toda hora passa na mesa Muito bom Aí a Camila estava falando pra gente Que ali No lugar que a gente passou Que tem os motoqueiros As motos aqui Tá tendo a bênção das motos Não é isso, Cleiton? É A bênção das motos Então a gente vai voltar lá Pra ver se a gente consegue entrar E ver um pouquinho E a semana que vem Tem a bênção dos caminhões A gente vai então lá No Lar dos Velhinhos Pra ver um pouquinho Do que está acontecendo por lá Da bênção Das motos Passando aqui mais uma vez Pela Santa Casa Da cidade Bem grande Bem grande a Santa Casa, né? E aí aqui já tem O Lar dos Velhinhos Olha isso, gente Ali tem o ginásio de esportes O ginásio de esportes Reforma da piscina Ali é a capelinha Onde tem a bênção O Padre lá, Cleiton É, é verdade A gente chega no Padre lá Onde tem a bênção Estamos aqui dentro da igrejinha Aqui tem vendas Os representantes Dos quatro grupos Que ainda não passaram Na ordem do caminho Por favor, o senhor Venirem aqui Para que a gente anuncie Na hora de adenda A presença de todos vocês Temos vários Vários itens Na graça da organização Que estão funcionando Normalmente Na graça da organização Está toda a roda Qual que você vai querer? Eu queria uma preta Mas essa aqui Essa é duas? Nove Esse foi o nosso passeio Aqui na cidade De Santa Adélia Quem quiser colocar Mais informações Olha lá A piscina municipal Aqui do lado Do ginásio Agora nós estamos Saindo de Santa Adélia E indo para Ariranha Ariranha